Porque o seu veículo também acaba de fato sendo prejudicado, porque olha só, um ônibus que trafega em ruas como essa daí, é um ônibus que vai ter problemas, não é? Claro, vai precisar de manutenção sempre, e não é diferente os veículos pequenos, que ainda sofrem até mais. Então a gente espera sinceramente que em breve nós possamos estar aqui agradecendo, agradecendo a Prefeitura ou ao Governo do Estado, porque esse é um trabalho que a parceria não faz mal, ao contrário, ajuda um ao outro. A gente sabe que nesse momento de crise, quando o Governo entra para apoiar a Prefeitura, é muito importante, quem ganha com tudo isso é a sociedade, não é? E é por isso que a gente sempre faz esse papel de não criticar, nós não estamos criticando, nós estamos de fato cobrando aquilo que é de direito da sociedade. E a gente sabe que o Câmara 13 sempre é atendido pela Seminf e pela Ceinfa, e isso é importante para o povo em geral, tá certo assim? Quero inclusive aqui agradecer a todas as pessoas que mandam mensagens aqui pra gente, que mandam através do WhatsApp, inclusive essa reportagem foi através do WhatsApp que o Câmara 13 recebe tantos todos os dias. Oi, socorro, manda um beijo agora tá aí ó, pro meu esposo, é a Fernanda Silva. Ô Fernandinha, olha que bacana, tá mandando um beijo aí pro esposo, é, mulher apaixonada, né, coisa boa. Gente, por falar em carinho, por falar em amor, é, o que tal você... A gente faz um breve intervalo comercial, mas não sai daí, o Câmara 13 volta ainda com muitos assuntos pra falar com você. De volta a 13 horas e 22 minutos, obrigada aí o pessoal da Cidade Nova. Muita gente mandando mensagens aqui pra gente de carinho aí, olha, parabenizando inclusive aí os nossos deputados federais. Bacana, obrigada gente. Deixa eu mandar um alô aí, né, pro pessoal que está nos acompanhando aqui também no Coroado. Obrigada pelo carinho, tá gente. Olha, deixa eu mandar aqui também um outro alô pro... É, o Mério, é isso? Estamos em Iranduba, ligadinho, socorro. Bacana, obrigada aí o pessoal do Iranduba, o pessoal de Tefé, o Maitá, o Urucará. Aí é muita gente boa nos assistindo, prestigiando a gente. Olha, na Avenida Humaitá com a Carvalho Leal, lá na Cachoeirinha, um buraco enorme atormentava a vida dos motoristas. Claro, e dos pedestres também, né? O Câmara 13 esteve lá, esteve lá, esteve lá, porque aqui a gente não se cansa não, viu? A gente vai sempre. Chamou, é claro que a gente atende. E quem traz os detalhes dessa reportagem é o repórter Ademildo José. Fala, Ademildo! A Avenida Humaitá com o Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, um dos mais tradicionais da capital do estado. E aqui, nesse lugar, existia um buraco que foi coberto com máquinas de lavar roupas, madeiras, enfim. Esse buraco deu muita dor de cabeça. E o Câmara 13, por diversas vezes, esteve aqui, chamando a atenção do poder público municipal. Graças a Deus, a história é outra. Nós temos que comemorar, porque vocês estão aqui, mais uma vez, vigiando uma situação que estava muito problemática. E agora, com a presença de vocês, a prefeitura resolveu a trabalhar. E parece-me que ainda não está muito 100%, mas tudo indica que vai ficar absolutamente correto para que os carros possam trafegar de uma maneira digna, segura. Porque, afinal de contas, se pagam em PVA, dos mais caros desse país. E você tem o seu carro, normalmente, em constante revisão, por causa do mal estado das ruas. Graças a Deus, ao Câmara 13, com sucesso. Graças a Deus, acabou a buracada aqui na Almoitá com a Cavalhar Leal. Eu agradeço muito ao Câmara 13, tá? Olha, o Diego é um dos moradores aqui do bairro Cachoeirinha. Está feliz da vida que ele participou também das matérias onde o Câmara 13 pediu, implorou, por muitas e muitas vezes. Graças a Deus, fomos atendidos, né? Graças a Deus, a gente foi atendido, né? Que faz tempo que a gente pedia para consertar esse buraco aqui, que vem prejudicando aqui o pessoal que passa aqui, de carro, de moto, já teve acidente. E, graças a Deus, o nosso pedido foi consertado aqui. Graças a Deus e o Câmara 13, que esteve aqui, sempre aqui com nós, solicitando o conserto desse buraco. Graças a Deus. O Câmara 13 é prestação de serviço. É claro que nós queremos agradecer aqui, em nome de toda a comunidade aqui da Cachoeirinha, em nome dos motoristas que passam diariamente por aqui, agradecer à Secretaria de Obras do município de Manaus, que atendeu o pedido do nosso programa, o Câmara 13, o programa da nossa gente. Agora, Conceição, Socorro Sampaio, vamos aplaudir, então, mais uma vitória do povo da nossa terra. As imagens são de André Araújo e a reportagem de Ademilton José. Feliz da vida para o programa da nossa gente, o eterno Câmara 13. Olha aí, que coisa boa. Mas, Gesso, é uma alegria enorme, né? Quando, de fato, as coisas acontecem. Eu sei, gente, que não é fácil, não. A gente sabe também que nesse período de crise, a prefeitura está sofrendo muito também, não é? A arrecadação baixa, mas a gente sabe também que, por outro lado, o nosso país faz, massacra o nosso povo com os impostos, não é? São tantos impostos e é por isso que a gente merece, de fato, viver numa cidade melhor. E é claro que a gente não pode deixar de agradecer a prefeitura de Manaus, agradecer a pasta e a Seminf, que é uma pasta tão importante para o nosso povo, né? Que é a que vai lá, tapa o buraco, faz o recapeamento, olha o Igarapé, faz o trabalho no Igarapé. Enfim, gente, é uma luta árdua do dia a dia. Por outro lado, eu quero agradecer também os nossos repórteres, é verdade, a todo o pessoal, porque ninguém faz nada sozinho, não é verdade? A gente quer agradecer porque essa equipe só tem hora para entrar, não tem hora para sair, não é, Gerson? É, socorro. Me corrija se eu estiver errada. Não, não corrijo nada, socorro, só para dizer que realmente a rua Maitá é uma rua central ali da Cachoeirinha, é uma rua que dá acesso para 7 de setembro, dá acesso para o bairro de Educantes, então precisava ser feito um serviço ali, e estava feio aquele botão. Estava horrível, era uma tratera, gente. O carro do buraco, né? E eu queria aproveitar, socorro, dizer o seguinte, que lá no bairro Alfredo Nascimento 2, onde nós fizemos uma matéria sobre a linha 053, me ligaram de lá para cá, porque a empresa El Catu mandou uma pessoa lá, um instrutor, olhar qual era a situação lá dentro do bairro. Porque o ônibus não circulava, né? Exatamente, me ligaram dizendo que a rua que está realmente ruim é a rua Jericó, e a gente vai lá, a gente vai fazer esse apelo aqui para a prefeitura, para o Distrito de Obras, mas a gente vai lá também mostrar o problema, e amanhã eu acho que nós estaremos lá. Não existe nada melhor do que o repórter fazer a matéria e já ouvir aquele que pode resolver o problema, né, gente? Porque é claro que isso deixa a população mais tranquila, e é isso que a gente aqui de fato faz no Câmera 13, essa prestação de contas, tá certo? Gente, não, não adianta que eu não vou desistir não. Tem o dingo ainda? Tem o dingo? Ai, que pena, gente. Eu adoro esse dingo das farmácias FTB. Mas deixa eu mandar alô aqui. Socorro, obrigada pela reportagem da Cachoeirinha, resolveu o nosso problema. Vanderlei Magalhães, ô Vanderlei, obrigada querido pelo carinho, tá querido? Precisando é só chamar. Olha aí, coisa boa. Agora a gente vai lá para a comunidade São Lucas. Lá os moradores também estão reclamando, porque quando chove, nossa, é um Deus nos ajude, é verdade. Porque alaga tudo. O Gerson tem mais informações. Fala, Gerson. A reportagem do Câmera 13 está na Zona Leste, mais precisamente aqui no bairro São Lucas. Esse bairro já tem 30 anos, pelo menos 30 anos. E aqui muitos problemas ainda acontecem. Por exemplo, a lagação. Eu queria mostrar aqui, o lado esquerdo aqui, que aqui é um ingarapé. A rua passa por cima do ingarapé, tem toda a tubulação da rua, mas aqui em diante, olha, a situação já começa a ficar difícil para os moradores. Vamos mostrar aqui o outro lado também, que é o lado de onde vem a água. Vamos mostrar aqui dentro, que aqui, olha, lá atrás tem aquelas casas, aquela casinha azul. E o ingarapé aqui, segundo informações dos moradores, ele foi desviado um pouco à época. Faz muito tempo isso. A gente vai conversar com a Marineide, por exemplo, que é a pessoa que mora nessa casa aqui. E ela vai dar mais detalhes para a gente. Marineide, você falava ainda há pouco em off para a gente aqui, que é a tua casa, você comprou isso aqui já faz muito tempo, tem 20 anos pelo menos aqui. Mas parece-me que a época, quando veio o ingarapé aqui, ele desviou o Zerapé. Isso. Na época eu conversei com ele sobre isso, né? Então, assim, eu falei para ele, perguntei se isso estava errado. Ele falou para mim que ele sabia o que estava fazendo na época. E ele jogou o garapé de fundo para o meu terreno e saiu quebrando tudo. Hoje eu sofro muito com a alagação, porque a água quando vem, ela vem por rumo direto de fundo para a minha casa. Eu sofro muito com essa alagação. Já fui lá na SEMA, já reclamei tudinho, já mostrei. E nada até agora eles fizeram para mim resolver esse meu problema. Mariane, quem mora aqui sofre muito com a alagação. Agora também tem que haver uma consciência do morador que mora mais em cima não jogar lixo no ingarapé. Com certeza, porque vem lixo, vem bichos também mortos, né? Vem gato, vem cachorro, vem tudo. E vem muito de tronco, que esses troncos ainda quando vem de lá de cima, aí vai rasgando tudo até o quintal, até as pontes daqui, e ainda topa os bueiros, né? O Ivan mora aqui dentro também, né, Ivan? É Vandro. Eu moro aqui em cima, mas comprego na igreja aí também. Você é da igreja? Sofre também com a alagação, porque tem que fazer um bueiro em frente da igreja. Ainda não fizeram. Uma vez cobraram de nós dois mil para fazer, mas não fizeram. E nós vamos nos prontificar a fazer o bueiro em frente da igreja. O que você teria que fazer aqui nesse ingarapé para melhorar? Meteu uma tubulação reta, né? E de lá para cá, que a rua 1 lá também alaga. E quando fizer o bueiro lá em frente da igreja, aí não alagará mais muitas casas lá. Quando chove, a água daqui vai toda para lá, alaga todo o meu quintal, fica aquela sujeirada. Eu acho que tudo é em função do ingarapé. Em função do ingarapé, né? Aí eu queria que ajeitasse isso para poder melhorar essas casas aqui, fica tudo alagado. Não só a minha embaixo. A reportagem do Câmara 13 vai procurar o Distrito de Obras, que cobre aqui o bairro São Lucas, para que eles possam dar uma posição com relação aqui a esse ingarapé que passa na rua 2, antiga primeira rua de dezembro aqui no bairro São Lucas. Vamos ver o que eles têm para falar para os nossos telespectadores do programa Câmara 13, mais precisamente, quem mora aqui no bairro São Lucas. Eu acabei de conversar com o chefe do Distrito de Obras, que é o Orlando, e ele me prometeu para a gente fazer aqui toda uma solicitação, o número do telefone dos moradores, inclusive, e ele se comprometeu de dar uma olhada no problema lá, já que lá tem alagado muito e os moradores já vêm sofrendo há um bom tempo. E a gente vai aguardar essa resposta, então, por parte do Distrito, por parte da Prefeitura. Tomara, não é, gente, que realmente a solução venha aí rápido para esses moradores, porque viver numa situação dessa é difícil para idosos, e aí existem pessoas que são deficientes, as crianças, então todo mundo acaba sendo penalizado, todo mundo adoece, agora tem a situação aí da dengue, né, da zeca vírus, temos o chikungunya, então em breve, se Deus quiser, a gente espera que essas pessoas vivam dias melhores. Olha, amanhã tem o Alô Doutor com a Conceição e com o Dr. Sidney, o tema é tuberculose, agora 13 horas e 35 minutos, continue na Band Amazonas, porque toda a nossa programação é feita com muito carinho, só para você. Tchau, pessoal, fica com Deus.